A Aquaflavia Night Running volta a sair à rua no dia 8 de julho. A terceira edição da Corrida Noturna, que este ano integra o programa de comemorações do Dia do Município, já faz parte do roteiro desportivo do Conselho e disponibiliza uma forma diferente e saudável de conhecer a cidade de Chaves. Este ano, com a particularidade de coincidir mesmo no dia 8, o Dia da Cidade, está integrado também no programa das festas da cidade, esta atividade, atividade desportiva, e trará com certeza o maior brilhantismo toda a semana, que por norma de atividades que se enquadra neste período de atividades do Dia da Cidade, bem como outras provas que aconteçam, mas esta, em particular, a Aquaflavia Night Running vai acontecer especificamente no dia 8. Será, e tendo em conta o facto de estarmos no mês de julho, que é já aprazível, com o exercício desta atividade noturna, será com certeza um motivo para as pessoas poderem sair, para poderem praticar desporto e se associarem uma vez mais a nós e fazer com que esta prova seja um sucesso. Na edição anterior, 650 pessoas participaram na prova, um número que a Associação de Desporto, a Aquaflavia, responsável pelo evento, quer superar este ano. O evento que, este ano, volta a ter um cariz social. O primeiro objetivo, principalmente, é superar os números do ano passado e já da primeira edição. Ou seja, queremos, estipulamos uma meta de 800 participantes para este ano. Ou seja, o ano passado já terminamos com 650 pessoas, já foi um número bastante bom, mas queremos, ou seja, aumentar esse número de participantes. O segundo, ou seja, a nossa segunda causa, neste caso temos uma causa social, onde nos juntamos, já o ano passado, aos bombeiros voluntários flavienses, e juntamos-nos também à Associação dos Animais. Ou seja, são duas causas sociais, onde também queremos contribuir, porque para além desta prova tem um cariz social e acho que também devemos contribuir com isso. A Aquaflavia Night Running regressa com as duas habituais modalidades, a corrida de 13 quilómetros e a caminhada de 7, à qual foi acrescentado um quilómetro para dar a oportunidade de conhecer mais e melhor os sítios mais emblemáticos de Chaves. Aumentámos um quilómetro na caminhada e com isso quisemos, ou seja, quisemos dar mais conhecimento no percurso às pessoas da caminhada, porque na primeira e segunda edição as pessoas já ficaram com algumas novidades, se calhar de ruas que não passavam há diversos anos, mas com o prolongamento de mais de um quilómetro, ou seja, as pessoas conseguem ir a mais sítios que não iam antes, e foi daí a aumentarmos apenas mais de um quilómetro. Em relação à prova, temos algumas alterações no percurso, como é lógico, mas fundamentalmente é dar a conhecer mesmo a nossa cidade, ou seja, porque a nossa cidade é muito bonita, mas de noite tem outra visibilidade, e as pessoas que vêm gostam e continuam noutras edições a vir e a participar, e isso vê-se muito pelos estrangeiros que vêm, ou seja, espanhóis neste caso, tivemos muita gente de Espanha, e foi fantástico e gratificante para nós receber o feedback, neste caso, dos estrangeiros, a zerem que gostaram muito a prova e que este ano iam trazer mais colegas, ou seja, da equipa. Para os inscritos, a organização tem preparado um kit, mas a melhor parte chegará no fim. O simbolismo desta prova é correr à noite, correr à noite e passar pelos principais pontos históricos. Daí o facto do kit estar inserido uma lanterna, uma frontal de cabeça para quem corre, e uma lanterna de mão para quem vai caminhar. No final da prova, iremos também oferecer um pastel de carne, visto os nossos participantes passarem por todos os pontos históricos da cidade, faria sentido, no final, oferecermos o ex-libris da cidade, que é o pastel de carne. E tem-nos vindo a acompanhar, e queremos manter essa tradição pelo longo dos anos que vamos ter. A tradição que é a tradição é para manter, e o pastel de chaves é o ideal para restabelecer energias. As inscrições abrem no dia 1 de abril e decorrem até 30 de junho, no site www.adaf.pt, mas a organização deixa um aviso. Iremos ter depois também inscrições no dia, mas temos que diferenciar quem se inscreve anteriormente e quem se inscreve no dia, por isso no dia as inscrições serão mais caras. Também porque esta prova, como já disse o Tiago, acarreta um enorme custo, nós não temos disponibilidade de ter grandes kits, e temos que ter essa perspectiva das pessoas que vão participar, e dos kits que vamos comprar, e isso tudo. A inscrição temos 11 euros a corrida, e 7 euros a caminhada. Temos um pequeno desconto para grupos de 4 ou mais atletas na corrida, que fica a 10 euros por atleta. Para além do município, a organização conta com o apoio de cerca de 70 voluntários, incluindo os bombeiros flavienses e ainda a PSP de Chaves. O ponto de partida da terceira edição da Aqua Flavia Night Running é no Leclerc, às 21h, no próximo dia, 8 de julho.